E aí Pegou Falei pro celular E aí Desculpa Falei pro celular, falei, pega em cima Tem que jogar um pouquinho pra lá agora, sabe engatar o ré? Não Falei pro celular Salve Curveiros, como é que vocês estão, beleza? Hoje eu vim visitar um grande amigo meu de infância E, ocasionalmente, olha o que eu encontrei Uma Kombi Safari 87 Olha aqui a sortuda dona da Safari Tudo bem, Ana? Tudo muito bem Conta pra gente a história dessa Kombi linda aqui Então... Eu a chamo de Tata Tata? É Tata, Tata de Tata Luga E a senhora tá morando nela agora? É, agora morando nela, né? Tem o meu fogãozinho, né? Meu frigobar Tem a cama com colchão legal Tem chuveiro também E com aquecimento a gás A geladeira, o frigobar também Funciona a energia elétrica, né? Que dá pra conectar, né? O veículo, né? Uma tomada, né? Numa rede Onde tenha, né? Um posto de gasolina e tal E aí funciona o frigobar na energia elétrica Mas fora disso, né? Se for algum lugar Que não tenha energia elétrica Dá pra pôr Pra funcionar mesmo no gás, né? E funciona bem Ela gasta um pouquinho de gasolina, né? Ela é a gasolina? Ela é a gasolina Mecanização da Kombi normal Isso, é Só o motor, né? Que é 1.6 mesmo Que é refrigerado a ar Refrigerado a ar Refrigerado a ar Ah, que chuveiro Mas foi acho que desde 84 até 89 Que a Carmanguia bolou esse esquema copiando o modelo, né? Europeu Então fez a casinha E colocou em cima do chassi reforçado, né? E da cabine da Kombi, né? E até fizeram acho que até 89 Acho que foram 500 unidades Naves Essa aqui é a 485 E aí vai Ela está inteirinha original Até o sistema de jogar ar quente na cabine Se quiser dá pra recuperar Porque ela está com toda aquela parte mesmo Da coifa ali embaixo todinha, né? Tem estrutura pra ainda, né? Fazer uma manutenção e ainda recuperar se quiser E aí 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 Ela está com o cinto de segurança original mesmo dela, né? Olha É Julho de 1986 Na verdade Na verdade Ela é somente o todo, né? Que quando eu comprei o todo Estava a primeira e a segunda volta, né? Do todo estava já meio apodrecida, já rasgando Então eu resolvi trocar E não encontrei uma Mais ou menos parecida com a que era original, né? Que era listrada mesmo, né? A senhora pode abrir o todo pra gente? Olha, dá pra abrir, dá Eu vou precisar da ajuda de alguém E aí Olha, deixa eu dar uma rodinha, então Vamos lá Não cantei no Macombi antes A primeira é uma carmanguia Pegou? Não sei Desculpa Desculpa Eu falei pra você dar uma árvore Pega em cima Tem que jogar um pouquinho pra lá agora Sabe engatar o ré? Não Não sei Ó, tá aqui, né? Carga pra baixo Isso Aperta pra cá Isso Aperta pra baixo 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 A aperta a carmanguia Aperta a carmanguia Aperta é bem mais difícil que parece Aperta é bem mais difícil do que parece Essa daqui é uma Kombi Safari 87, eu não tinha conhecimento desse modelo de Kombi, eu achei sensacional, se você gostou também, por favor, dá uma curtida, se inscreve no canal e tamo junto, agora eu vou descansar um pouco. A CIDADE NO BRASIL